Me escutas quando clamo E acalma o meu pensar Me levas pelo fogo Curando todo o meu ser Confio em Ti Confio em Ti Creio que Tu és a cura Creio que és tudo para mim Creio que Tu és a vida Creio que não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Me escutas quando clamo E acalma o meu pensar Me levas pelo fogo Curando todo o meu ser Senhor, eu confio em Ti 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 Nada é impossível Nada é impossível Para Ti Para Ti, Deus Tens o meu mundo em Tuas mãos Coragem Eu confio em Ti Quando mais Tu és a vida Creio que não há outro igual a Ti, Deus Jesus, eu preciso de Ti Não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti